Dito isso, vamos falar também que nesta segunda-feira é tradicional a divulgação da pesquisa Fox feita pelo Banco Central com os participantes do mercado financeiro. É essa análise que a Alessandra Mello tem conosco para nós aqui no Tempo Dinheiro ao vivo agora. Alessandra, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, João. Prazer estar com vocês aí ao vivo hoje. Feriadão em São Paulo, mas você firme aí. E o mercado brasileiro e mundial também andando, né, Alessandra? Exato, exato. Bom, você falava aí, né, que as commodities estão em alta, as bolsas de valores lá nos Estados Unidos também hoje estão operando no positivo, impulsionadas principalmente pelo balanço das empresas de tecnologia. Muitas empresas de tecnologia estão divulgando seus balanços que estão vindo com números bastante positivos. Mais de 70% dos balanços que já foram divulgados vieram com dados positivos. E isso é um sinal que acaba aí sendo um fator de alta para as bolsas. Agora, possivelmente aqui no Brasil, se a gente tivesse a operação do Ibovespa hoje, ele estaria sendo afetado pelas ações da Eletrobras, né? E conforme você comentou aí no começo do programa, é porque a gente teve aí na noite de domingo a confirmação da renúncia do presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr., ele alegou motivos pessoais para deixar o cargo, mas o mercado financeiro não gostou muito dessa notícia e os papéis da Eletrobras que são negociados lá fora, que são chamadas ADRs, tiveram uma queda hoje pela manhã de 11%. O que está acontecendo aí com a Eletrobras? Só para a gente traduzir para o nosso produtor que nos assiste. É uma preocupação de que se haverá ou não privatização. O mercado financeiro é amplamente favorável à privatização, o que acaba favorecendo as contas públicas. É isso que o mercado financeiro espera? E houve algumas declarações aí do presidente, do candidato à presidência do Senado, Rodrigo Pacheco, semana passada, dizendo que a privatização da Eletrobras não seria uma prioridade. O mercado não gostou dessa notícia e aí agora veio a renúncia do presidente da Eletrobras. Por isso, essa queda nas ações lá fora e possivelmente a gente vai ver algum reflexo ainda amanhã, quando acabar do feriado em São Paulo, a nossa Bolsa voltar a operar. Mas vamos aos dados então do Boletim Focus, João? Vamos lá, Boletim Focus. Eu tenho os números, você tem os números aí também, né, Alessandra? A gente vai... Certo, certo. Então vamos lá. Vamos lá, vamos começar pelo dólar, né? Sim, que é uma que importa. O dólar, em 2021, no final de 2021, essa pesquisa que o Banco Central faz com as principais consultorias está apontando que será R$ 5,00 a cotação manteve, viu? Vem falando em R$ 5,00 já há várias semanas. Para 2022, antes estava prevendo R$ 4,90 e agora está apostando em R$ 5,00 também. Então seria R$ 5,00 no final desse ano e R$ 5,00 no final do ano que vem. Só a título de curiosidade, hoje foi o primeiro dia que o Banco Central divulgou essa pesquisa com uma nova metodologia. É algo muito técnico, assim, antes se considerava que seria uma previsão para o último dia do ano e agora é uma média do último mês, da taxa PTAX aí do último mês. Mas eu vou continuar trazendo para vocês de uma forma resumida esse dado mais assertivo para a gente também não ficar com muito economês aqui. Bom, em relação à inflação, subiu um pouquinho a expectativa em relação à inflação. Semana passada se falava que o IPCA desse ano seria R$ 3,43, agora já falou R$ 3,5% de inflação esse ano e para 2022 foi mantida aí a previsão de uma inflação de R$ 3,5% também. Taxa de juros aumentou um pouquinho também a expectativa do mercado de R$ 3,25% ao ano para a taxa básica de juros no Brasil. É o que se previa na semana passada, agora está se falando em R$ 3,5% ao ano para a taxa Selic. E o PIB é uma mudança um pouquinho para melhor também, R$ 3,45 estava na semana passada e agora se acredita que esse ano a gente vai crescer R$ 3,49%. Para 2022 mantido uma previsão de crescimento de R$ 2,5% para a economia brasileira. Portanto, João, é curioso, a gente está em um dólar a R$ 5,50, inclusive com uma pequena alta hoje, apesar de ser um dia com menos negócios, em função desse feriado em São Paulo, agora o mercado continua apontando aí para os R$ 5. Agora, incertezas ainda são muitas. Eu estava vendo uma análise que o Sidney Neme da NGO fez nesse final de semana falando da questão do câmbio e ele acredita que ainda haverá pressão de alta ainda. Ele está prevendo uma pressão de alta para o câmbio, porque ele cita o seguinte, mesmo que lá fora essas condições estejam mais favoráveis, agora que a gente comece a observar movimentos mais favoráveis nas bolsas, em função do pacote lá do Biden que começa a tramitar lá no Congresso e em função de outros fatores, ele diz o seguinte, que no Brasil, o agravamento do ciclo da pandemia, que a gente está vendo, picos maiores do que a gente viu em 2020, o programa de vacinação pouco auspicioso, é o que ele chama, e a severa crise fiscal com uma perspectiva de talvez, se é necessário, renovar o programa assistencial para a população, e isso agrava o problema da crise fiscal, tudo isso ele acha que será ainda uma pressão de alta para o câmbio, então que ainda deve manter, pelo menos nesse começo de ano, esse câmbio mais alto, embora as perspectivas para o final do ano de 2021 sejam de R$ 5,00. E aí ele fala o seguinte, que existe um risco também, se a bolsa começar a cair um pouco mais, entrou muita pessoa física na bolsa nos últimos tempos por causa dessa taxa de juros muito baixa, se ela começar a cair pode ter um pouco de efeito manada, porque essas pessoas físicas não estão acostumadas, elas não são tão resistentes assim a esses movimentos desfavoráveis no mercado, se houver esse efeito manada de sair um pouco mais de gente da Bovespa, o refúgio natural acaba sendo o dólar, e aí o que acontece com o dólar, o dólar sobe. Então essa é a avaliação do Sidney Neme, aí da NGO, ainda apostando numa pressão de dólar mais alto, está certo? Então essas informações que a gente tinha aí para você hoje... Mas Alessandra, só dois detalhes, na verdade dois. A posição do Sidney, claro, é recomendar fazer RED, ele está prevendo uma piora, então faça RED, essa é a leitura do mercado financeiro. Mas veja bem, Alessandra, o IPCA, inflação, para final do ano, 3,5%, está dentro do centro da meta. E o crescimento do PIB de 3,5% bate com a inflação, ou seja, apesar de tudo, apesar de todos esses cenários que estão aí, evidentemente nós estamos negando, mesmo assim nós vamos crescer 3,5%. Olhando, tirando todos os problemas de hoje, do Brasil, olha que você olha o cenário, imagine que a gente esteja lá, num país bem distante, olhando o Brasil. A hora que você olha o cenário, vendo os números, parece que a nossa economia está indo muito bem, não é, Alessandra? Olha, o que ele diz é que o Banco Central precisaria atuar aumentando os juros. O Banco Central deveria atuar mais, é o que o Sidney Ney me fala, certo? Para tentar atenuar esses problemas que ele vê aí no curto e no médio prazo para a economia brasileira, né, João? Bom, eu acho que assim, os números são realmente positivos, né, o fato de estar dentro da meta a previsão para o IPCA e também para o crescimento da economia, mas quando a gente fala aqui no curto e no médio prazo, a gente está vendo ainda muita incerteza, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Por que o mercado financeiro não gosta? Incerteza. Temos muita incerteza porque temos números, não sei se você tem acompanhado os gráficos em relação a mortes de casos de coronavírus, mas é impressionante, né, nós temos dados que estão superiores ao que a gente viu em 2020, né, e a gente sabe que o mundo inteiro está atrás da vacina, então não é nem uma questão política, né, eu sei que você falava bastante aí também em relação ao posicionamento político. Vamos lá, vamos esquecer a questão política. Todo mundo está atrás dessa vacina e nem todos vão conseguir ao mesmo tempo e num ritmo satisfatório. E por isso a gente ainda pode ver em alguns estados, ontem a gente viu a notícia de Rondônia, o estado de Rondônia entrou numa situação parecida com o estado do Amazonas e está começando a mandar os seus pacientes para outros estados. Nesses estados vai ser inevitável que haja alguma restrição da economia para tentar segurar, porque as pessoas estão morrendo porque não tem leito nos hospitais. Então, se você ainda tiver durante alguns períodos essas restrições até que as vacinas cheguem, é essa incerteza que a gente tem no momento. E depois tem a questão aí das contas públicas, que daí seria uma discussão bem mais detalhada que a gente teria que preparar num dia aí para a gente avaliar realmente, né, afinal, você sabe que, assim, isso é assunto para os especialistas aí, né, será que essa crise fiscal realmente é tão grande? Quanto que ela pode chegar, né, até quanto essa crise do coronavírus pode impactar nas contas públicas? Esse, para mim, eu acho que é um ponto chave. Sim, mas assim, você sabe também, só para encerrar, nós falamos de economia e é praxe aquela frase, usar aquela frase costumeira, né, da economia, né, quando todos choram, alguns vendem lenços. É o caso, olhando as cotações internacionais que você narrou, a Nasdaq batendo as máximas, lá em cima. A Standard & Poor's tentando seguir, mas a Dow Jones não chegando lá. Vou passar os dados. Então, enquanto a Nasdaq avançava 1,23 a 13.710 pontos, a Standard & Poor's ganhava 0,41%. Já a Dow Jones caía 0,28%. Ou seja, duas conclusões. Ainda não está configurado o pacotaço do Biden de 2 trilhões para crescer, para fazer a economia se manter. Ainda não está configurado, né. Também lá a situação é pior dos americanos do que a brasileira em termos de Covid. E a conclusão final dessa história de vender lenços é a Nasdaq, né. Enquanto que está todo mundo se voltando para dentro de casa, o pessoal vai usar cada vez mais tecnologia. É isso, Alessandra? Exatamente. É o que eu falava. E essa alta da Nasdaq tem a ver com o que eu falei no começo, que são os balanços das empresas de tecnologia. Os balanços estão vindo altamente positivos. Não é à toa, né. Todo mundo conectado aí na tecnologia em tempos de pandemia. Muito bem. Todo mundo conectado aqui no Tempo e Dinheiro. E na Alessandra Mello. Obrigado, Alessandra. Volte sempre. Vamos em frente. Até amanhã. Até.